Oi gente, o vídeo de hoje é deste bolo aqui espetacular e ficou delicioso o vídeo de hoje vai ser com isso daqui ó eu comprei pronto é creme de amêndoas sem pele é tipo uma manteiga só que em vez de ser de amendoim é de amêndoas dá para fazer em casa dá só comprar amêndoas sem pele ou tirar a pele como preferir e bater ela no processador igual faz a manteiga de amendoim faz a manteiga de amêndoas então é só bater 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 até virar o creme de amêndoas então hoje eu vou fazer com o creme aqui de amêndoa que está o meu vídeo de manteiga de amêndoas dá para ver que tá a manteiga tá aqui embaixo e separou o óleo aqui da manteiga que estava calor então eu vou abrir e vou separar o óleo aqui da manteiga de amêndoas aqui nessa xícara porque a gente vai usar ele também no bolo pode acontecer de o óleo da manteiga de amêndoas de vocês não se separar do creme vocês usam então óleo de coco vou começar colocando aqui 60 gramas de chocolate 70% cacau aqui nesta vasilha e vou acrescentar duas colheres de sopa do meu óleo de amêndoa aqui também já vou logo dizendo que quem não quiser comprar ou fazer aqui a manteiga de amêndoa pode fazer esse bolo com a manteiga de amendoim eu vou fazer com manteiga de amêndoa que eu tenho aqui que eu comprei há um tempinho então vou usar agora então recapitulando aqui 60 gramas de chocolate 70% cacau e duas colheres de sopa cheia de óleo de amêndoa que pode ser trocada por óleo de coco vou levar no microondas para derreter aqui eu tenho quatro ovos claras e gemas separadas eu vou bater as minhas claras um pouquinho quando fazer uma espuminha eu vou colocar o adoçante nela para fazer um berê as minhas claras já viraram uma espuminha agora eu vou acrescentar 30 gramas de adoçante eu estou usando eritritol mas vocês podem usar também o xilitol ou qualquer outro adoçante low carb que vocês sejam acostumados a usar na receita de vocês as batidas vou reservar aqui nas minhas gemas eu vou acrescentar uma colher de sopa de extrato de baumilha e 50 gramas de adoçante eritritol e vou bater um pouco por uns 5 minutos mais ou menos já bati por 5 minutos agora eu vou acrescentar aqui 120 gramas de manteiga de amêndoas quem quiser pode trocar por manteiga de amendoim mas o gosto do bolo vai mudar porque a manteiga de amêndoas é muito mais suave a manteiga de amendoim é mais forte virou uma pasta vou acrescentar aqui 30 ml de óleo de amêndoas pode trocar por óleo de coco se quiser e vou acrescentar 30 gramas de farinha de coco e vou bater novamente o meu bolo agora eu vou acrescentar aqui o meu chocolate minhas 60 gramas de chocolate 70% cacau que eu derreti no microondas com duas colheres de óleo de amêndoas o próximo passo é misturar metade das minhas claras que eu bati em neve vou misturar aqui na massa do meu bolo com o fuê misturar só metade bem misturadinho e vou acrescentar agora uma caixinha de creme de leite de 200 ml também aqui na massa do meu bolo e vou mexer até virar uma massa homogênea vocês viram que esse bolo só vai mais 30 gramas de farinha de coco muito pouco farinha agora eu vou colocar aqui a outra metade das minhas claras em neve e vou acrescentar também 15 gramas de fermento em pó para bolos e mexer delicadamente duas substituições que podem ser feita neste bolo aqui trocar a manteiga de amêndoa por manteiga de amendoim só que muda o sabor do bolo não vai ser o mesmo sabor desse bolo aqui que você quer feito com manteiga de amêndoa se por manteiga de amendoim muda o sabor do bolo dá certo o bolo fica gostoso na mesma só que fica com o sabor com gosto de amendoim e trocar o óleo de amêndoa por óleo de coco são essas duas substituições podem ser feitas nesse bolo aqui eu tenho duas assadeiras de 20 cm de diâmetro cada uma que eu untei elas laterais e fundo com manteiga e coloquei só no fundo um círculo de papel manteiga em cada uma dela dividi o bolo metade em cada assadeira como que eu fiz para dividir eu fui pegando assim ó uma concha colocava uma concha aqui uma concha aqui até dar a massa não garanto que tenha ficado os dois no mesmo peso mas não tem problema eu vou levar para o forno para assar forno pré-aquecido 180 graus até eu ver que os meus bolos ficaram assados já digo para vocês quanto tempo demorou no forno acabei de tirar os meus bolinhos do forno e no meu forno eles demoraram 35 minutos a forno pré-aquecido 180 graus e já estão assados estão super quente eu vou deixar eles esfriarem para poder continuar a receita que eu vou fazer um recheio e uma cobertura para os meus bolos para fazer o recheio do meu bolo e a cobertura eu vou usar aqui eu tenho duas caixinhas de creme de leite de 200 ml cada uma 400 ml de creme de leite e 100 ml de leite de agora eu vou colocar agora eu vou aquecer esse meu líquido até ficar bem quentinho aqui no liquidificador eu vou colocar 500 gramas de chocolate 70% cacau vou colocar um pouquinho de adoçante vou acrescentar 30 gramas de adoçante eritritol isso é opcional vocês coloquem o adoçante se vocês quiserem já se passaram dois minutos eu vou ligar o liquidificador para bater agora aqui o recheio do meu bolo vou bater e vou acrescentar 30 gramas de manteiga sem sal gelada aqui em pedacinhos e continuar batendo bati já o recheio do meu bolo agora eu vou fazer a montagem aqui na mesma assadeira onde eu assei o meu bolo eu forrei ela com plástico meu bolo como eu disse a vocês eu coloquei aqui ó é um papel manteiga no fundo então vou tirar o papel manteiga e vou colocar o bolo aí dentro da mesma assadeira que eu assei o meu bolo vou colocar aqui ó vou colocar aqui o recheio metade pelo menos eu vou deixar um pouco para fazer a cobertura do meu bolo depois vou tirar também o papel manteiga e vou colocar o bolo aqui em cima embrulhar aqui com o restante aqui do plástico e vou levar na geladeira até o dia seguinte coloquei metade no bolo e a outra metade eu coloquei nesta vasilha aqui de vidro e vou deixar também na geladeira para eu usar para fazer a cobertura do meu bolo amanhã o mesmo recheio vai ser a cobertura e está uma delícia e já deixe seu like para mim nesse vídeo se for novo aqui no meu canal seja muito bem vindo se inscreva no canal se ainda não for inscrito ative o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária e deixe seu comentário que é muito importante para o meu canal crescer no dia seguinte eu vou colocar o meu bolo aqui neste prato e vou fazer uma cobertura para o meu bolo e uma decoração no bolo só vou tirar o bolo aqui e vou usar o que sobrou que eu guardei do recheio para fazer aqui a cobertura do meu bolo vou passar todo aqui em cima do meu bolo o meu creme de chocolate que é o mesmo que eu usei no recheio vou passar também na lateral do meu bolo toda já cobrir toda a lateral e em cima do meu bolo com o creme de chocolate e agora vou fazer umas rosinhas aqui com o bico de confeitar aqui em cima do meu bolo só fazer mesmo as rosinhas de chocolate aqui e no meio aqui do meu bolo eu vou fazer uma rosa maior e vou colocar uma cerejinha em cima não é cereja em calda é uma cerejinha mesmo só para decorar o bolo eu decorei o meu bolo desse jeito cobrir depois coloquei o resto de chocolate numa manga de confeiteiro com um bico um bico de confeiteiro grande um bico tipo pitanga mesmo e fiz essas rosinhas aí na lateral do meu bolo em cima no meio eu fiz uma rosa maior e coloquei uma cerejinha eu coloquei uma cereja uma cerejinha uma cereja fruta não é cereja em calda só mesmo para decorar eu vou cortar uma fatia desse bolo para vocês verem como que ele é por dentro e vou experimentar também aqui o bolo olha quanto o recheio tem nesse bolo olha isso aqui olha recheio delicioso muito 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 bom mesmo suave a massa do bolo uma delícia é um pedacinho só da massa aqui ó humm super fofinha gostosa o recheio sensacional um bolo delicioso serve para aniversário serve para a ceia de natal de vocês serve para diabético pode comer e fica muito muito gostoso e aí tem bastante chocolate se vocês guardarem na geladeira sugiro que tire pelo menos uma hora ou meia hora antes de comer da geladeira para o chocolate fica mais macio e na geladeira o chocolate fica bem firmezinho este foi o meu vídeo de hoje desse bolo delicioso low carb e que diabético pode comer por aqui obrigada gente fiquem com Deus beijos e até o próximo vídeo e aí e aí